Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Eliana Mariano e agora nós vamos iniciar o vídeo 6 do tapete gato de crochê conduzido. Como eu sempre estou falando, nós estamos fazendo o passo a passo, nós estamos no finalzinho da segunda parte, que seria mais ou menos esse pedaço aqui, nós estamos nesse vídeo, nós vamos terminar esta parte, ok? Então, vamos lá a nossa videoaula. Eu já virei, gente, o meu tapete e esclarecendo, no vídeo anterior, nós terminamos com 19 pontos altos, que está aqui, 19 pontos altos, mas como eu virei, seria nessa parte aqui, 19 pontos altos. E agora, nós vamos iniciar a carreira 63 fazendo a diminuição. Então, eu introduzo a agulha e já começo a fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou fazer o meu segundo ponto baixíssimo, vou fazer o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Aí, eu paro. Aí, eu vou fazer as três correntinhas de início e aqui, ó, na argolinha do lado, faço o meu ponto alto, dando início a um total de 13 pontos altos, incluindo com as três correntinhas que eu já fiz, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora eu vou começar a conduzir a linha branca. dou uma leve puxadinha, deixo, não deixo nem tão apertada, mas também não tão larga. E aqui, ó, a rosa eu vou conduzir e vou fazer um total, dou uma leve puxadinha, de 11 pontos altos na cor branca, todo na sequência. Ó, observe que eu vou fechar aqui, ó, pego aqui nessa parte, na argolinha, e fecho e vou terminar os meus 11 pontos altos. Terminei os 11 pontos altos, agora eu vou trocar a minha linha e vou fazer 40 pontos altos na cor rosa, todo na sequência, todo na sequência. Terminei os 40 pontos altos, agora eu vou trocar a minha linha e vou fazer 20 pontos altos, agora eu vou fazer 20 pontos altos, 22 pontos altos, 22 pontos altos, uma leve puxadinha, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, vou conduzir a minha linha, vou conduzir a rosa e vou fazer um total de 8 pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os 8 pontos altos, terminei os 8 pontos altos, agora eu vou abandonar a linha branca e eu vou só trabalhar com a rosa, dou aquela leve puxadinha e eu vou fazer agora 16 pontos altos, todo na sequência. terminei os 16 pontos altos, gente e observe que sobrou uma, duas, três, três argolinhas ou três correntinhas para para diminuir a carreira e lá no começo eu iniciei fazendo andando em pontos baixíssimos uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí eu subi as três correntinhas e dei início com 13 pontos altos e fui até o fim da carreira, abandonei a linha branca e teve essa sobrinha para diminuir a carreira. Acredito que não tenha dúvida, mas se tiver é só perguntar. Vamos para a próxima carreira. Carreira 64. Na carreira 64 eu já virei o tapete e vamos lá. Na carreira 64 vai ter a diminuição. Eu andei em ponto baixíssimo na primeira argolinha, na segunda, na terceira, na quarta e parei. Aí na quarta argolinha eu faço as três correntinhas e do início fazendo um total de dez pontos altos, incluindo com aquelas três correntinhas que eu já fiz todo na sequência. Agora, terminei os dez pontos altos, agora vamos trocar a nossa linha. Vamos pôr a linha rosa para frente e a branca para trás para poder conduzir. Não deixo nem tão apertado, mas nem tão largo. E aqui ó, na argolinha eu já inicio fazendo um total de onze pontos altos na cor branca e escondendo a linha rosa com o restinho daquela branca que eu tive que puxar. Já dou uma leve puxadinha aqui ó, nessa argolinha eu faço o meu ponto alto e termino os meus onze pontos altos. Terminei os onze pontos altos, agora eu vou trocar a minha linha e vou fazer na cor rosa. Na cor rosa vou fazer um total de dezesseis pontos altos, conduzindo a linha branca, todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, agora vamos trocar novamente a minha linha e eu vou fazer na cor branca um total de onze pontos altos, todo na sequência. Terminei os onze pontos altos, agora vamos lá trocar a nossa linha e eu vou fazer um total de vinte e dois pontos altos. Cinco pontos altos, dou uma leve puxadinha na cor rosa, todo na sequência. Terminei os vinte e dois pontos altos, agora vamos trocar novamente a linha e eu vou fazer um total de cinco pontos altos na cor branca. todo na sequência. Terminei os cinco pontos altos, agora vou trocar a minha linha e vou fazer dez pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, vou fazer um total de dezessete pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os dezessete pontos altos, agora vamos abandonar a linha branca e trabalhar só com a rosa, fazendo um total de, dou uma leve puxadinha, quatro pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os quatro pontos altos e terminei a minha carreira 64. Gente, ó, nota que aqui também sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira. abandonei a linha branca, como eu falei no final e aqui, ó, no começo eu iniciei fazendo os pontos baixíssimo andando uma, duas, três, quatro argolinhas ou quatro pontos altos. Aí eu subi as três correntinhas e dei início a dez pontos altos até chegar no fim da carreira com essa diminuição. Carreira 64 finalizada, então vamos para a próxima carreira 65, eu já virei o tapete, então vamos lá. Na carreira 65, eu vou subir as três correntinhas de início e aqui, ó, na argolinha do lado eu vou fazer o meu ponto alto, começando os meus quatro pontos altos, incluindo com as três correntinhas, todo na sequência. Terminei os quatro pontos altos, agora eu já vou começar a conduzir a linha branca, pego aqui, ó, nessa argolinha para poder encaixar ela e eu vou fazer um total de catorze pontos altos, todo na sequência. Terminei os quatorze pontos altos, agora vamos trocar a nossa linha, eu vou pegar a linha rosa e vou conduzir a linha branca, fazendo um total de, uma leve puxadinha, treze pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora vamos trocar a linha rosa e eu vou fazer um total de oito pontos altos, dou a leve puxadinha na cor branca, todo na sequência. Terminei os oito pontos altos, agora vou trocar a linha rosa e vou fazer um total de dez pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dois pontos altos, agora vou fazer dois pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os dois pontos altos, agora vou fazer dois pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora vou trocar a linha rosa e vou fazer um total de onze pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora vou trocar a linha rosa e vou fazer um total de dezesseis pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, agora vou trocar a linha rosa e vou fazer um total de oito pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os oito pontos altos, agora vou abandonar a linha rosa e só vou conduzir com a rosa, fazendo um total de dez pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dezesseis pontos altos, terminei os dez pontos altos e com os dez pontos altos minha carreira 65 acabou. Gente, observe que a linha branca ficou aqui atrás na espera da próxima carreira, ok? Então vamos para a próxima carreira 66. Na carreira 66 eu vou introduzir a agulha e vou começar os meus pontos baixíssimo. Já fiz o meu primeiro na primeira argolinha, o meu segundo ponto baixíssimo, o meu terceiro ponto baixíssimo, meu quarto ponto baixíssimo. Então eu andei uma, duas, três, quatro. Na quarta argolinha eu faço as três correntinhas e vou dar início a um total de sete pontos altos, junto com aquelas três correntinhas, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora vamos começar a conduzir, eu pego a linha branca e a rosa já começa a ser conduzida. E aqui ó, nessa argolinha eu já faço o meu ponto alto, fazendo um total de oito pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os oito pontos altos, agora vamos lá, vamos trocar a nossa linha e eu vou fazer um total de treze pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha e vamos fazer na cor branca, onze pontos altos, todo na sequência. Terminei os onze pontos altos, vamos trocar novamente a nossa linha, agora nós vamos fazer dez pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora eu vou trocar novamente a nossa linha e vou fazer um total de cinco pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha e vamos fazer um total de dez pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha e vou fazer um total de onze pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha e vou fazer um total de treze pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os treze pontos altos, agora vou trocar novamente a minha linha e vou fazer um total de oito pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os oito pontos altos, agora vamos abandonar a minha linha e vou fazer um total de quatro pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os quatro pontos altos, gente, e observe que aqui, ó, no final sobrou uma, duas, três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira. Deixei a linha branca, deixei a linha branca para conduzir e aqui, ó, no começo eu andei em pontos, pontos baixíssimos, é, uma, duas, três, quatro. Quatro argolinhas, subi as três correntinhas e dei início a sete pontos altos, chegando até o fim da carreira com a diminuição. Gente, eu peço desculpa ao barulho que vocês estão ouvindo. Os cachorrinhos lá, tem, aqui é onde tá tendo uma construção civil e eu não tenho um horário certo para gravar para vocês. Às vezes à noite, mas à noite é meio complicado porque aí acorda o marido, né? Então, esses ruídos aí só são, só os detalhes que acontecem que, infelizmente, não dá para tirar, tá? Então, vamos para o próximo vídeo. Carreira 67. Na carreira 67, eu já virei o tapete. Então, vamos lá. Na carreira 67, vai ter a diminuição. Então, eu introduzo a agulha e ando na primeira argolinha em ponto baixíssimo. Vou na segunda. Vou na terceira. Vou na quarta e paro. Aí, eu subo as três correntinhas. E já, ó, pego a linha branca, introduzo a agulha na argolinha e já começo a fazer 22 pontos altos. Dou a leve puxadinha aqui, já conduzindo a linha branca todo na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora vamos lá, vamos trocar a nossa linha e começar a conduzir a rosa. E eu vou fazer um total de oito pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os oito pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha e vou fazer 13 pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha e eu vou fazer cinco pontos altos na cor branca. Terminei os cinco pontos altos, agora vamos trocar novamente a minha linha e eu vou fazer dez pontos altos na cor rosa, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora vamos trocar novamente a minha linha e eu vou fazer 11 pontos altos na cor branca. Terminei os dez pontos altos, todo na sequência. Terminei os dez pontos altos, agora vamos trocar novamente a minha linha e eu vou fazer cinco pontos altos na cor branca, todo na sequência. Terminei os cinco pontos altos, agora eu vou abandonar a minha linha e com a rosa eu vou continuar fazendo quatro pontos altos, dou a leve puxadinha aqui atrás na cor rosa, todo na sequência. Terminei os quatro pontos altos e terminei a minha carreira 67. Ó gente, observe que aqui sobrou uma, duas, três, três argolinhas ou três pontos altos para diminuir a carreira e aí eu abandonei a linha, como eu falei, branca para a próxima carreira, tá ela aqui. E lá no início eu andei em pontos baixíssimos, uma, duas, três, quatro argolinhas ou ponto alto, subi as três correntinhas, aqui ó, eu já comecei a conduzir a linha branca e fui até o fim com a diminuição, ok? Então carreira 67 está pronta, vamos para a próxima carreira 68, eu já virei o tapete e vamos lá. Na carreira 68, eu vou fazer as três correntinhas de início e aqui ó, na argolinha do lado eu vou fazer o meu ponto alto, iniciando, fazendo um total de sete pontos altos, pegando já a linha branca aqui ó, introduzindo a agulha na argolinha, pronto ó, a linha branca já está no meio já, todo na sequência. Terminei os sete pontos altos, agora vamos trocar a nossa linha e eu vou fazer dois pontos altos. Na cor branca, todo na sequência. Terminei os dois pontos altos, agora trocando novamente a minha linha, vou fazer 13 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora vou trocar a minha linha e vou fazer 11 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora vou trocar novamente a minha linha e eu vou fazer 5 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora vou trocar novamente a minha linha e eu vou fazer de novo 13 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora vou fazer 11 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 11 pontos altos, agora vamos abandonar a linha branca e trabalhar só com a rosa, fazendo um total, dou uma leve puxadinha, de 19 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, terminei os 19 pontos altos, e com os 19 pontos altos, terminamos a carreira 68. Então, vamos pra próxima. Carreira 69. Na carreira 69, eu já virei o tapete, então vamos lá. Na carreira 69, vai ter a diminuição, então eu introduzo a agulha e começo a andar em pontos baixíssimo na primeira argolinha, na segunda argolinha, na terceira, na quarta e eu paro. Aí eu faço as três correntinhas de início, e aqui, ó, na argolinha do lado, eu faço meu ponto alto, fazendo um total de 10 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora vamos lá, ó, a linha branca está aqui, deixa eu primeiro puxar a linha rosa pra cá, a branca vem pra cá, fica não tão larga, mas também não tão apertada. Deixa eu puxar aqui, e eu vou iniciar fazendo um total de duas leve puxadinhas, 14 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 14 pontos altos, agora eu vou trocar a minha linha, e vou fazer na cor branca, não vou fazer na cor rosa, gente, desculpa, 16 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 16 pontos altos, agora vamos trocar a minha linha, e eu vou fazer um total de 8 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 8 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, e vou fazer 10 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, e vou fazer na cor branca, 11 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 11 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, e eu vou fazer um total de 13 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, e vou fazer 2 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Doa leve puxadinha, agora eu vou abandonar a minha linha, e vou fazer só na cor rosa, 4 pontos altos, doa leve puxadinha, todo na sequência. Terminei os 4 pontos altos, e com os 4 pontos altos, a minha carreira é 69, deu um branco, gente. Gente, ó, observe que aqui sobrou 1, 2, 3 argolinhas, ou 3 pontos altos, para diminuir a carreira. Abandonei a linha branca, para conduzir na próxima carreira, e lá no início eu comecei fazendo, andando em pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4 argolinhas, na quarta eu subi as 3 correntinhas. Aqui, ó, cadê? Até me perdi, gente. Aqui eu conduzi a, comecei a conduzir a linha branca, já peguei ela, e fui até o fim com essa sobrinha, para diminuir a carreira. Então, gente, sem dúvida nenhuma, vamos para a próxima carreira. Carreira 70, na carreira 70, eu já virei o tapete também. Então, vamos lá, na carreira 70, eu vou diminuir novamente, vou andar em ponto baixíssimo na primeira argolinha, na segunda, na terceira, e na quarta argolinha. Chegando na quarta, eu paro, aí eu faço as 3 correntinhas de início, que já é o ponto alto, e aqui, ó, observe que a linha já tá aqui, ó, branca. Aí, o que que eu faço? Já pego, aqui, ó, na curvinha dela, opa, entro aqui, ó, na argolinha, e eu vou iniciar, ó, dou a leve puxadinha, fazendo um total de 16 pontos altos, todo na sequência, na cor rosa, terminei os 16 pontos altos, agora vamos trocar a nossa linha, e eu vou fazer na cor branca, 11 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 11 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha, e eu vou fazer na cor rosa, 10 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, e vou fazer na cor branca, 8 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 8 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha, e eu vou fazer 19 pontos altos, e eu vou fazer 19 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 19 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha, e vamos fazer 14 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 14 pontos altos, agora vamos abandonar a linha branca, e trabalhar só com a rosa. E eu vou fazer um total de 4 pontos altos, dou a leve puxadinha aqui, todo na sequência com a cor rosa. Pronto, terminei os 4 pontos altos, e terminei a minha carreira 70. Gente, ó, observe que aqui também sobrou 1, 2, 3 argolinhas, ou 3 pontos altos, para diminuir a carreira, a linha branca ficou na espera, para a próxima carreira, e lá no início, eu comecei fazendo pontos baixíssimos, andando 1, 2, 3, 4 argolinhas, ou 4 pontos altos. Subi as 3 correntinhas, e já dei início a minha carreira, até chegar aqui na diminuição. Então, gente, carreira 70, sem dúvida nenhuma, vamos para a próxima. Carreira 71. Já virei o tapete, então vamos lá. Na carreira 71, vai ter a diminuição também. Então, vamos introduzir a agulha, fazer o meu ponto baixíssimo, andar em ponto baixíssimo, vou na segunda, andando em ponto baixíssimo, vou na terceira, vou na quarta, e paro. Faço as 3 correntinhas de início, que já é o ponto alto, e aqui, ó, observe, ó, que a linha branca está aqui esperando. Então, vamos introduzir a agulha aqui, ó, na lateral dela, e eu vou fazer o meu ponto alto, dou a leve puxadinha, fazendo um total de 4 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 4 pontos altos, observe, ó, que a linha ficou aqui. Agora, eu vou trocar a minha linha, e vou fazer, dou a leve puxadinha, 5 pontos altos, com a cor branca, todo na sequência. Terminei os 5 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha, e eu vou fazer 22 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. Terminei os 22 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha, e eu vou fazer 11 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 11 pontos altos, agora eu vou trocar novamente a minha linha, e vou fazer na cor rosa, 13 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora vamos trocar novamente a nossa linha, e eu vou fazer 8 pontos altos, na cor branca, todo na sequência. Terminei os 8 pontos altos, agora vamos abandonar a linha branca, e trabalhar só com a linha rosa, fazendo um total de, dou a leve puxadinha aqui atrás, de 13 pontos altos, todo na sequência. Terminei os 13 pontos altos, gente, e observe que aqui no fim sobrou, 1, 2, 3 argolinhas, ou 3 pontos altos, para diminuir a carreira. A linha branca, ficou aqui esperando, para a próxima carreira, e no início, eu andei em pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4 argolinhas, ou 4 pontos altos, subi as 3 correntinhas, e dei início a minha carreira, até chegar no fim, com a diminuição. Sem dúvida nenhuma, carreira 71, vamos para a próxima. Carreira 72, carreira 72, eu já virei o tapete, então vamos lá. Na carreira 72, vai ter a diminuição, novamente, então vamos, introduzir a agulha, e andar na primeira, argolinha em ponto baixíssimo, na segunda, na terceira, na quarta, chegando na quarta, argolinha, eu faço, as 3 correntinhas, de início, que já é o ponto alto, e eu vou fazer, um total, de 10 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência. terminei, os 10 pontos altos, agora, vamos conduzir, a linha rosa, e trabalhar, com a linha branca, então, já peguei ela, como vocês estão vendo, vou aqui, na argolinha, nessa lateral, introduzo a agulha, e, ó, faço, o meu ponto alto, fazendo, um total, de 8 pontos altos, na cor branca, dou a leve puxadinha, toda na sequência. Terminei, os 8 pontos altos, agora, vamos trocar, a linha, novamente, e vamos fazer, na cor rosa, 13 pontos altos, todo, na sequência. terminei, os 13 pontos altos, agora, eu vou trocar, novamente, a minha linha, e vou fazer, 11 pontos altos, na cor branca, todo, na sequência. Terminei, os 11 pontos altos, agora, vamos abandonar, a linha branca, e, eu vou começar, agora, a fazer, só com a linha rosa, 28 pontos altos, dou a leve puxadinha, todo, na sequência. Terminei, os 28 pontos altos, gente, e observe, que aqui, sobrou, uma, duas, três argolinhas, ou, três pontos altos, para diminuir, a carreira, e eu abandonei, a linha branca, para a próxima carreira, e lá, no início, eu comecei, andando, em pontos baixíssimo, uma, duas, três, argolinhas, quatro, quatro argolinhas, desculpa, são quatro, ou pontos altos, subi, as três correntinhas, iniciei a carreira, até chegar nos 28 pontos altos, e diminuir a carreira, 72, prontinha, vamos para a próxima, carreira 73, na carreira 73, já virei o tapete, e na carreira 73, vai ter uma diminuição, diferente, então eu vou introduzir a agulha, na argolinha, e vou começar a fazer, sete, pontos baixos, andar, sete argolinhas, em pontos baixos, então eu já estou, na minha segunda, na minha terceira, na minha quarta, na minha quinta, argolinha, sexta argolinha, sétima argolinha, na sétima argolinha, eu paro, aí eu vou fazer, as três correntinhas, de início, que já é um ponto alto, e aqui ó, nessa argolinha, eu faço, meu ponto alto, dando início, a um total, de 22 pontos altos, na cor rosa, todo na sequência, terminei, os 22 pontos altos, agora, trocar a linha, pegar a linha branca, deixo levemente, solta, e vou fazer, coloco, a agulha aqui, ó, na argolinha, e faço, com a cor branca, um total, de 11 pontos altos, do leve puxadinha, todo na sequência, terminei, os 11 pontos altos, agora, vamos trocar, a nossa linha, vamos fazer, na cor rosa, 13 pontos altos, 13 pontos altos, todo, na sequência, terminei, os 13 pontos altos, agora, eu vou trocar, a minha linha, e vou fazer, 8 pontos altos, na cor branca, todo na sequência, terminei, os 8 pontos altos, agora, eu vou abandonar, a linha branca, e trabalhar, só com a rosa, fazendo, um total, do leve puxadinha, de 4 pontos altos, todo, na sequência, terminei, os 4 pontos altos, e com os 4 pontos altos, terminei, minha carreira 73, gente, observe, que aqui, vamos contar, sobrou, deixa eu só tirar daqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, ou seis pontos altos, para diminuir a carreira, então, teve essa sobra maior, e lá no início, eu andei, em pontos baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, ou sete pontos altos, subi as três correntinhas, iniciei a minha carreira, e aqui, eu abandonei, a linha branca, que vai ser, trabalhada, na próxima carreira, ok? Então, vamos para a próxima carreira, carreira 74, na carreira 74, eu já virei o tapete, e vamos lá, na carreira 74, tem diminuição, então, vamos introduzir a agulha, e andar, em pontos baixíssimo, para não andei direito, aí, agora sim, andar na primeira argolinha, na segunda argolinha, na terceira argolinha, na quarta, e aí, eu paro, aí, eu vou fazer, as três correntinhas, de início, que já é um ponto alto, já pego, a linha branca, como vocês estão vendo aqui, para conduzir ela, e dou o início, a sete pontos altos, na cor rosa, todo na sequência, dou a leve puxadinha, e termino, os meus sete pontos altos, terminei, os sete pontos altos, agora, eu vou trocar, a minha linha, e vou fazer, na cor branca, dois pontos altos, todo, na sequência, terminei, os dois pontos altos, agora, eu vou trocar, novamente, a minha linha, e vou fazer, na cor rosa, dezesseis pontos altos, todos, na sequência, terminei, os dezesseis pontos altos, agora, eu vou trocar, a minha linha, e eu vou fazer, onze pontos altos, na cor branca, tudo, na sequência, terminei, os onze pontos altos, agora, eu vou trocar, a minha linha, na verdade, eu vou abandonar, a minha linha branca, e trabalhar, só com a rosa, fazendo, um total, de dezesseis, pontos altos, todo, na sequência, terminei, os dezesseis pontos altos, e com os dezesseis pontos altos, a carreira, setenta e quatro, gente, observe, que aqui, sobrou, uma, duas, três correntinhas, ou três argolinhas, para, diminuir, a carreira, abandonei, a linha, aqui, ela ficou, na espera, da próxima carreira, e lá no início, eu andei, em pontos baixíssimo, uma, duas, três, quatro, argolinhas, ou quatro pontos altos, iniciei a minha carreira, até chegar, na diminuição, aqui, no começo, e no fim, ok? Então, carreira setenta e quatro, já está pronta, vamos para a próxima. Carreira setenta e cinco, na carreira setenta e cinco, virei o tapete, também, e na carreira setenta e cinco, vai ter aquela diminuição, diminuição grande, então, vamos lá, eu introduzo a agulha, faço, ando na primeira argolinha, em ponto baixíssimo, na segunda argolinha, na terceira argolinha, na quarta argolinha, na quinta, na sexta, na sétima, e paro, na sétima argolinha, eu paro, aí, eu vou fazer as três correntinhas, que já é o ponto alto, e aqui, ó, na argolinha do lado, eu vou fazer um total de, dez pontos altos, tudo na sequência, na cor rosa, terminei os dez pontos altos, agora, eu vou trocar a minha linha, e vou fazer, onze pontos altos, introduzo a agulha aqui, ó, na argolinha, na cor branca, vou terminar os meus onze pontos altos, terminei os onze pontos altos, agora, gente, eu vou começar a trabalhar com a linha rosa, só que a branca, eu já não trabalho mais com ela, só que eu vou deixar ela aqui, pra depois arrematar ela, ok? Então, vamos lá, então, eu vou fazer um total de, dezenove pontos altos, na cor rosa, todo na sequência, a linha branca, dando um espacinho, se vocês quiserem, já cortar, pode cortar, porque não vai usar mais, ok? Terminei os dezenove pontos altos, e observe, que, ó, eu já cortei a linha branca, ela tá aqui, ó, já, já abandonei ela, e aqui, ó, sobrou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, ou seis pontos altos, para diminuir a carreira, e no início, eu andei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete argolinhas, ou sete pontos altos, subi as três correntinhas, pra iniciar meus pontos altos, iniciei minha carreira, a hora que eu cheguei aqui, ó, que era pra abandonar a linha branca, eu continuei com ela, mas, não vou mais trabalhar, porque parou por aqui, e, teve a diminuição de seis argolinhas, ou seis pontos altos, carreira 75, finalizada, vamos pra próxima, carreira 76, já virei o tapete, e eu estou na minha última carreira, que é a 76, então, vamos lá, na carreira 76, eu vou, introduzir a agulha, vou fazer, meu ponto baixíssimo, na primeira argolinha, vou pra segunda argolinha, em ponto baixíssimo, vou pra terceira argolinha, quarta argolinha, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e décima, na argolinha de número 10, no ponto alto, no décimo ponto alto, eu paro, aí, eu vou fazer as três correntinhas, que já é um ponto alto, e aqui na argolinha, eu vou fazer o meu ponto alto, dando início, a um total de 22 pontos altos, todo na sequência, terminei os 22 pontos altos, e com os 22 pontos altos, a minha carreira 76, gente, observe, que aqui no fim, sobrou, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove argolinhas, ou nove pontos altos, para diminuir a carreira, e lá no início, eu andei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez argolinhas, ou dez pontos altos, para diminuir a carreira, e eu subi as três correntinhas, iniciei os meus 22 pontos altos, se você chegou até a carreira 76, parabéns, o seu tapete já está terminado, você já tem um tapete, o tapete gato, de crochê conduzido, gente, agora o acabamento, pelo que eu analisei aqui, fica da sua preferência, eu particularmente, vou fazer, como que eu vou fazer? Eu vou iniciar com, uma correntinha, aí eu venho aqui, nesse meinho, e vou fazer os meus pontos baixíssimo, aqui eu faço, três pontos baixos, não baixíssimo, desculpa, aí eu fiz, três pontos abaixo, aqui ó, aí eu vou aqui, na argolinha de baixo, continuo fazendo, andando em ponto baixo, aqui ó, toda, completando, toda a carreira, andando em cada argolinha, eu faço, um ponto, ponto baixo, desta forma aqui ó, que vocês estão vendo, estou chegando aqui, na ponta, aí ó, aqui, que é mais complicadinho, faço, faço, uma correntinha, e aqui ó, eu faço de novo, as três, duas, três, para descer, e aqui ó, eu vou aqui no, na argolinha, e desço, aí eu continuo, fazendo, nessa parte aqui, tá meio apertado, vou andando ó, como vocês estão vendo, não sei se está dando, para ver direito aí, continuo aqui, aí chegando na ponta, novamente, minha ponta é apertada, aí eu faço de novo, uma correntinha, e aqui ó, eu vou descer ó, como eu desci, da cruz, outras formas, aqui eu desço, três pontos baixos, e aqui ó, continuo os pontos baixos, descendo, eu acredito, que vocês entenderam, como eu fiz, né, mas aí, fica, é, da preferência, de vocês, o acabamento, ok, então, eu vou terminar, o meu aqui, bom gente, com o tapete, já terminado, eu queria, agradecer, a todos, que se inscreveram, a todos, que estão assistindo, esse vídeo, a todo joinha, que eu recebi, que eu vou receber ainda, o meu, muito obrigada, e, fiquem com Deus, e até o próximo, trabalho, bom gente, tá aqui, o tapete gato, de crochê, conduzido, acabei, acabei, ele, agora, de pouco, e as medidas, a mesma, do tapete gato, de crochê filé, 90 por 94 centímetros, então, ó, ele fica, desta forma, se você, está querendo fazer, e se você, já fez, o seu, ficou, desse jeito, então, tá aqui, gente, ele fica, muito bonito, charmoso, redondinho, e grande, ok, então, beijão, para todos, tchau, tchau, tchau,